Música Qual é o teu talento? Eu venho cantar God Talent Portugal Passe uma noite inesquecível Num país cheio de talento God Talent Portugal Hoje às 21h15 na RTP1 Este programa é patrocinado por BMW Série 2 Grand Tour de 7 lugares E 3M Irresistible Volume Às 17h na RTP1 Este jogo é lhe oferecido por Pepsi Max Patrocinador oficial da UEFA Champions League Música